A alimentação escolar, um assunto que vai muito além da merenda servida aos estudantes. Passa pela educação nutricional, pela valorização da agricultura familiar e gera até mudança de hábitos na comunidade. O Programa Nacional de Alimentação Escolar está no cardápio do NBR Entrevista de hoje. Ele é considerado o maior do mundo e já ultrapassa até fronteiras. Não sai daí que o programa está só começando. Grande parte dos alimentos que chegam às escolas públicas de todo o país, todos os dias, saem fresquinhos da horta. E não foi à toa que a gente escolheu esse cenário para o programa de hoje. Quem vai conversar com a gente é a Karine Santos, coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bem-vinda ao NBR Entrevista, Karine. Olá, Gabriela. Que bom, né? Um prazer estar aqui com a NBR. Bom, antes de começar aqui a nossa conversa, a gente vai conhecer um pouquinho desse programa tão amplo que agora, em 2017, completa 62 anos. O vídeo é do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação. Olha só. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, implementado em 1955. É o maior programa de alimentação escolar do mundo. E o único que atende 100% dos alunos das escolas públicas. Em um país com as dimensões do Brasil, isso é um grande desafio. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia. Alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos de todos os cantos do país. Mesmo nos locais de mais difícil acesso. As comunidades indígenas e quilombolas também são atendidas pelo programa. Ao todo, são mais de 41 milhões de estudantes atendidos. Para isso, o programa conta com mais de 6 mil nutricionistas e 80 mil conselheiros de alimentação escolar. E o investimento no programa será de mais de 4 bilhões de reais. Além disso, pelo menos 30% desse investimento deve ir para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. É alimento mais fresquinho, mais gostoso e mais saudável no prato dos alunos. É muito mais saudável. Não tem comparação com uma salada feita de lá e uma salada comprada no mercado. É totalmente diferente. É muito gratificante você plantar uma semente, fazer todo o manejo dela e colher uma ótima fruta, sabendo que alguém vai consumir um excelente produto. Eu vou tratar com o maior carinho seu goiabe, meu filho vai comer ela e os amiguinhos também vão comer ela. A gente colhe com o maior carinho seu goiabe e manda para lá. Cada dia que passa a gente tem de se aperfeiçoar, fazer as coisas melhores para nossos alunos. O conselheiro faz diversas coisas, entre elas acompanhar a merenda, desde o processo licitatório, a entrega, o preparo e a distribuição para os alunos. Uma criança bem alimentada, automaticamente, a aprendizagem dele é bem melhor do que aquele que não tem uma boa alimentação. Quando eu entrei em 2012, tinha um índice de reprovação muito grande. Eu foquei mesmo na alimentação deles e, graças a Deus, o índice de reprovação tem diminuído muito, muito mesmo. Bom, né? Não é à toa que o PNAE conquistou respeito e virou referência mundial. E hoje, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, tem acordos de cooperação em diversos países da América Latina, no Caribe, na África e na Ásia. Nossos principais parceiros internacionais são o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos e a FAO, ambos ligados à ONU. Porque o que é bom precisa ser multiplicado, né? Mas não sou eu quem vou dar essa aula. Então, eu acho que o menino bem nutrido, bem alimentado, ele vai render mais, ele vai produzir mais, enquanto o professor, para mim, dentro da sala de aula, ele produz mais. Mas eu acho que, além da fome, a gente tem que suprir outras carências que ela tem, de conhecimento do alimento, mostrar de onde vem o alimento, quais são os valores nutricionais, por que eu devo comer isso. E aí, o Projeto Horta, ele resgata muito essa questão nas unidades escolares, porque a criança, ela visualiza, ela consegue visualizar desde o plantio até a colheita desse alimento, ou seja, ela se relaciona com esse alimento. E os resultados são estudantes bem nutridos, com bom rendimento escolar e hábitos alimentares mais saudáveis. Então, Karine, deu para a gente ter uma ideia, né, do alcance, da amplitude desse programa, que começou lá em 1955, mas passou por várias transformações até chegar ao que é hoje, né? Conta para a gente essa história. É verdade, Gabriela. O Programa Nacional da Alimentação Escolar é um programa que tem mais de 60 anos de existência, não é? Agora, em 2017, completamos 62 anos e o programa sofreu uma série de evoluções e avanços ao longo dessas décadas. Num primeiro momento, o Programa da Alimentação Escolar foi pensado em caráter de assistencialismo. O governo federal distribuía a conhecida merenda escolar, né, para as regiões mais críticas do país, para as regiões mais pobres, alcançando aquelas comunidades mais vulneráveis. Contudo, com o passar dos anos, o PNAE, como é conhecido, ele foi crescendo não só em abrangência, em termos de extensão territorial, porque hoje a gente alcança os 5.570 municípios, mais os 26 estados e UDF, não é? Mas foi crescendo também em qualidade da oferta da alimentação. Agora, a gente pode dizer que essa qualidade nutricional ajuda até no aprendizado do aluno? Uma boa alimentação ajuda até nas notas? Sim, com certeza. A alimentação escolar tem um impacto direto no rendimento desse aluno, não é? Contribui para a sua maior atenção, concentração, e um dos objetivos do Programa Nacional da Alimentação Escolar é conceder, é garantir o aporte nutricional necessário para o aluno durante o seu período de permanência na escola. Então, existe dentro do programa uma variação quanto ao número de refeições que é oferecida ao aluno, não é? Se ele fica na escola durante o período integral, ele recebe três refeições. Se ele fica na escola durante o período de apenas quatro horas, ele recebe uma refeição. Isso é, já considerando a necessidade nutricional que aquele aluno precisa ter durante o seu período de permanência em sala de aula. Karine, traçando um pouquinho o paralelo entre o passado e agora a atualidade. A gente ouve relatos de que antes, lá na década de 1950, a comida era igual para todo mundo, né? Para todas as escolas que recebiam a famosa merenda. Agora, qual é a diferença do estilo de alimento que os alunos recebem nas escolas? Então, Gabriela, era realmente igual, porque a compra era dita como centralizada. Era o governo federal quem fazia essa compra e aí ele comprava, lógico, os mesmos alimentos para todo o país e levava essa alimentação para as escolas, para os mais distantes municípios, não é? Com o avançar dos anos, com o passar do tempo, a alimentação escolar foi sendo qualificada, eu diria assim. E hoje a gente tem, por meio da lei 11.947 de 2009, que é a lei do PNAE, a gente tem, inclusive, a obrigatoriedade da oferta de alimentos frescos, saudáveis, oriundos, diretamente da agricultura familiar. Quais as vantagens dessa medida? Isso ajuda a valorizar até a cultura regional, os produtos regionais? Sim, nós temos basicamente duas vantagens que eu posso destacar para vocês. Primeiro, porque o alimento, ele chega mais rápido à escola, ele é fornecido diretamente por um agricultor familiar de pequeno porte, não é? Da própria comunidade, então esse alimento chega mais fresco, é mais saudável, não é? A gente facilita os processos, os circuitos curtos de comercialização e também fomenta a atividade do próprio desenvolvimento local. A lei da alimentação escolar, ela vem com esse caráter de também fortalecer a comercialização das culturas regionais, locais, favorecendo, então, a oferta de uma alimentação que respeite, inclusive, os aspectos culturais, né? De cultura daquele povo, daquela região. Então, e nesse sentido, os indígenas e os quilombolas também recebem alimentos ali condizentes com a cultura local, com os costumes? Na nossa legislação, a gente também prevê que a alimentação indígena e quilombola seja diferenciada, porque a gente entende que essa comunidade é diferenciada, não é? Então, a gente há também uma previsão, inclusive em relação aos valores do repasse. O repasse para o aluno indígena e quilombola é diferenciado, não é? E os cardápios para esses alunos, eles precisam ser pensados pelos nutricionistas, de modo a contemplar a especificidade dessas comunidades. É, e agora em fevereiro desse ano, o governo federal fez um reajuste no repasse dos recursos para a alimentação escolar. Confira aí na reportagem da TVNBR o que mudou. Mais alimentos e merendas de melhor qualidade. Esse é o efeito esperado na rede pública de ensino do país, com o reajuste do valor repassado pelo governo federal, aos estados e municípios, para as refeições que cada estudante faz na escola. O valor repassado pelo governo federal para a merenda escolar estava há sete anos sem reajuste. O aumento varia de 7% a 20% por estudante, dependendo da faixa de ensino do aluno. E representa 465 milhões de reais a mais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A notícia foi bem recebida pela merendeira Dejanira de Souza, de Salvador, que ganhou um concurso de melhores merendas do Ministério da Educação, com uma receita que criou o abará de aipim com carne moída. É um alimento saudável para as crianças. A gente trabalha com amor, muito amor para a criança. Para esse ano, o orçamento do PNAE chega a 4 bilhões 150 milhões de reais, para atender 41 milhões de estudantes de todas as etapas da educação básica e programas especiais, como a Educação Integral e de Jovens e Adultos. Os repasses são para 200 dias letivos do ano. Chama a atenção o volume de recursos, né, Karine? 465 milhões de reais a mais para esse ano. Então, no total, quanto vai ser aplicado na alimentação escolar em 2017? Como esse recurso é usado? O valor total de execução do Programa Nacional da Alimentação Escolar para o ano de 2017 chega na marca de 4 bilhões 145 milhões de reais. É um volume de recurso muito significativo e ele vai para os entes municipais e estaduais. Mas é importante, Gabriela, a gente destacar que o recurso do governo federal, conforme previsão na nossa Constituição, não é o único recurso que vai para a alimentação escolar. O ente municipal e estadual, ele tem a sua parcela de responsabilidade no fornecimento da alimentação e ele deve complementar esse valor. Então, os valores que nós vimos aí, os valores per capita, né, que são variáveis conforme as modalidades de ensino, desde o ensino fundamental, creche, indígena, quilombola... Um aumento de 7% até 20%. Isso, um aumento de 7% a 20%. O maior aumento foi exatamente na modalidade fundamental e do ensino médio, alcançando a margem de 20% a mais dos recursos, não é? Mas esse valor não é o único recurso que deve ser destinado à alimentação escolar. A gente precisa que os entes municipais e estaduais também arquem com a sua responsabilidade e complementem esses valores. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com a Karine Santos, que é coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente vai mostrar agora para você que nos assiste uma escola pública aqui do Distrito Federal que tem uma horta que já está mudando os hábitos dos alunos e de todos ao redor. É o trecho do programa Antes e Depois da Lei, produzido pela TV STJ. Dá uma olhada. Nessa escola, que fica no Recanto das Emas, região administrativa de Brasília, a preocupação com os alimentos se transformou na principal atividade desenvolvida pelos alunos fora da sala de aula. O projeto Horta Escolar funciona há quase 10 anos e envolve todos os estudantes. E esses alunos, eles levam também folhagem, eles levam verduras para casa. E é muito interessante quando ele faz parte do cultivo, quando ele é parte do processo, ele dá mais valor. E aqui não é só plantar, tem que cuidar. Aqui são cultivados diversos tipos de frutas. mamão, laranja, limão. Legumes e verduras, então, nem se fala. São dezenas. Um dos monitores é o Cláudio. Cláudio, aqui vale aquela máxima, hein? Se plantando, tudo dá? Tudo dá aqui. Essa terra aqui é bem cultivada. A gente usa bastante adubo, né? E o que plantar aqui dá. E os alunos, eles participam mesmo? Participam. Participam bastante, né? Todos os dias tem uma turma aqui diferente. Aqui eles aprendem e ensinam. Guilherme já tem até pinta de monitor. Esse bolo, não pode puxar. Só é, ó, pega ela aqui, ó, que ela quebra. Agora ele chega, meta a mão e arranca com a raiz. Aí não pode. O negócio é aprender e ensinar também. É, aprender e ensinar, para quem não sabe. Eu tenho relatos de alunos aqui, de quadras vizinhas aqui, da 508, que fizeram horta e que estão ensinando os pais. Muito legal como essas iniciativas acabam sendo multiplicadas para além dos muros da escola, né, Karine? A ideia do PNAE é justamente estimular ações como essa. Cada vez mais escolas estão criando hortas com os alunos? A horta escolar, Gabriela, na verdade, é um dos instrumentos utilizados no âmbito do Programa Nacional da Alimentação Escolar como uma ferramenta para desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional. As atividades de educação alimentar e nutricional, elas, na verdade, elas contemplam uma das nossas diretrizes do programa, não é? Que é a qualidade do que é ofertado e o incentivo à melhora na qualidade da alimentação desses alunos. O PNAE entende que o espaço, o ambiente escolar, ele é propício exatamente para o desenvolvimento dessas atividades. E nessas atividades, então, a comunidade escolar inclui, né, é inserida nessa comunidade escolar, os pais de alunos, as merendeiras, diretores de escola e os próprios estudantes. Envolve todo mundo. Exatamente. É uma atividade conjunta, onde a gente passa, então, a desenvolver elementos que possam contribuir para a qualidade de vida desses estudantes e de suas famílias, não é? Porque melhorar a qualidade do que se come e entender o que é melhor para a saúde é bom para todo mundo. Com certeza, Karine. Inclusive, o livro didático já traz informações, né, já traz uma espécie de manual sobre a educação alimentar, né? Como é que funciona? Bom, desde o ano de 2016, ano passado, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNAE, fez uma parceria com o Programa Nacional do Livro Didático, onde nós fizemos uma pequena mudança, eu diria assim, na impressão do livro. Desde sempre, nós tínhamos na última capa, na quarta capa do livro didático, o nosso hino nacional e entendemos a importância disso. E o hino nacional, então, hoje, ele vem contemplado na terceira capa do livro e na quarta capa, então, nós temos os 10 passos para uma alimentação saudável. Esse trabalho, ele alcançou, no ano de 2016, os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, atingindo quase 40 mil escolas, no universo de 150 mil que nós temos hoje no Brasil. E agora, para 2017, nós avançamos para os anos finais do ensino fundamental. A coordenação geral do PNAE trabalha esse ano, este ano, em parceria com algumas universidades, para que, no ano de 2018, os passos da alimentação saudáveis sejam contemplados nos livros do ensino médio. Então, percebam que é um trabalho contínuo que nós fazemos em parceria, inclusive, com os outros ministérios. O Ministério da Saúde também participa dessa conversa, porque a alimentação escolar, ela transcende o universo da educação. E é numa linguagem acessível a todos. A criança, desde pequena, aprende a comer bem, né? Sim, é uma linguagem acessível e o FNDE encaminha aos diretores, aos coordenadores da alimentação escolar, inclusive, uma carta orientativa para que essas atividades possam ser desenvolvidas em salas de aulas com os alunos. E a gente sabe que o programa de alimentação escolar, ele ajudou, inclusive, a tirar o Brasil do mapa da fome recentemente, né? E ele é reconhecido pela ONU também e serve de modelo para vários países. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho agora que tipo de cooperação internacional o PNAE mantém hoje. Bom, nós conseguimos nos livrar do mapa da fome no ano de 2014, pela Organização das Nações Unidas. E muito da saída do mapa da fome pelo Brasil foi exatamente em função das atividades, do alcance da alimentação escolar. O Brasil é um... a gente tem no Brasil o programa da alimentação escolar como um programa de referência, não é? E nós conseguimos respeito mundialmente. Hoje nós temos acordos de cooperação internacional, que são acordos de cooperação técnica, Gabriela. Em pelo menos... temos pelo menos cinco acordos que alcançam diversos países, né? Nas mais diferentes localidades do mundo. Temos acordos de cooperação na América Latina, Caribe, na Ásia, na África. Temos um vasto trabalho. E o papel, não é, do Programa Nacional da Alimentação Escolar para além do Brasil é um papel inclusive ético, não é? Nós entendemos que o PNAE, ele fortalece a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida dos estudantes e contribui, sim, para diminuir a fome e a miséria no mundo. E por isso, outros países vêm desenvolvendo seus próprios programas de alimentação escolar, muito com foco na agricultura familiar. Esse, na verdade, Gabriela, é um grande diferencial que o Programa Nacional da Alimentação Escolar tem. A questão da aquisição da agricultura familiar. Por isso, os outros países se encantam tanto com o nosso trabalho, não é? Além da oferta da alimentação, é uma oferta de qualidade que ajuda, contribui para o desenvolvimento local. E isso tem um impacto importante nas comunidades mais diversas do mundo. E para ter esse alcance internacional, até o Ministério das Relações Exteriores tem uma participação aí, né? Sim, os nossos acordos de cooperação técnica, necessariamente, eles são viabilizados por meio da Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Karine, agora vamos falar um pouquinho das merendeiras, né? Que são protagonistas de todo esse processo e costumam ser muito queridos dos alunos. O FNDE tem planos para valorizar esses profissionais? Tem até concurso? É verdade. Elas são, na verdade, as merendeiras são protagonistas nesse processo. Porque o gestor tem um papel importante, porque faz aquisição, toda parte do procedimento de aquisição dos gêneros, parte do gestor. Mas quem põe, na verdade, a mão na massa e faz a refeição, faz essa preparação, são as merendeiras, não é? Então, em 2015, quando o PNAE completou 60 anos, nós fizemos a primeira edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Um concurso nacional que premiou cinco melhores receitas da alimentação escolar. Uma vencedora, uma merendeira vencedora de cada região do país. E nessa premiação, que foi realizada no início de 2016, nós tivemos, então, uma viagem internacional para cada uma dessas merendeiras, não é? Elas foram ao Chile conhecer o programa de alimentação escolar do Chile e ganharam também um prêmio em dinheiro, não é? Então, foi um momento de valorizar o papel das merendeiras no processo da alimentação escolar. Agora, para esse ano de 2017, quando completamos 62 anos, nós temos, então, a edição, a segunda edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. E temos também a publicação do livro que acompanha, que contempla as melhores receitas do concurso anterior. Então, há aí uma culminância do protagonismo das merendeiras. Antes da gente encerrar, Karine, conta para a gente um pouquinho sobre o papel do conselheiro que trabalha aí no programa da alimentação escolar, né? Qualquer pessoa da comunidade pode se tornar um? O que é preciso fazer? O Conselho de Alimentação Escolar, ele também é previsto na nossa legislação, não é? Para o gestor municipal ou estadual receber os recursos do governo federal, ele precisa ter constituído no seu âmbito, na sua esfera, não é? Um Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho, ele é, na verdade, a materialização do controle social. É o cidadão controlando o seu próprio recurso, não é? Na maioria das vezes, ele é composto por pais de alunos, professores. Os próprios estudantes, não é? Podem fazer parte desse Conselho. E aí, Gabriela, eu queria deixar esse destaque para o Conselho de Alimentação Escolar e dizer que é muito importante a participação da comunidade nesse contexto. Então, nosso programa está chegando ao fim, Karine. E agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você, Gabriela, por esse momento. Obrigada ao NBR Entrevista. É sempre um prazer poder falar do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Obrigada. Bom, para saber mais detalhes, mais informações sobre a alimentação escolar, basta acessar a página do FNDE na internet. Para rever esse e outros programas, é só acessar nosso canal no YouTube, que aparece aí na sua tela. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. É só mandar um e-mail para a gente em programasnbr.com.br. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alimentação Escolar Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alimentação Escolar